Estou tentando roubar carro, tá? Coloca o pique. Tô. Ah, tá. Pega o carro parado, caralho. Não, quero pegar um carro bom, mano. Não, é pegar, pegar. Vai, vai aqui no... Caralho, mano. Qual é o nome, mano? O estacionamento do Banco Central aqui, mano. Por que vocês estão com a moça atrás aí? Ué. Ué, não pode andar? Ah, tem uma moça. Eu pensei que era... Americana. É, não. Você chamou de andar, Mari. Nossa, é verdade, né? Filho da puta. Descurajou, Mari. Vocês viram. Cara, te confundiu com a Americana, não lancei. Caraca, velho. Descurajou, vocês viram. Caralho, não. Isso aí foi uma cara. Filho da puta, velho.